Olá, como é que vocês estão? Esperando por mais indicações, né? De certeza que vocês estão. Então relaxem que vocês estão no lugar certo, é exatamente pra isso que a gente tá aqui. Então quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa aquele joinha aí pra outra Mega Blaster importante pro canal. Após a abertura, a gente já volta aqui com as indicações. Primeiro filme de hoje, As Boas Maneiras Filme brasileiríssimo premiado, lançado em 7 de junho de 2018, que em 2 horas e 15 minutos de duração, traz um belo breve romance de cair o queixo e desfechos de arrepiar. Tudo começa quando Ana, interpretada pela fera Marjoristiano, uma moça linda, solitária, repleta de manias estranhas e prestes a ter seu primeiro filho, resolve contratar alguém para ajudá-la nos afazeres domésticos e com o bebê por alguns meses. Eis que conhecemos Clara, interpretada pela não menos maravilhosa, Isabel Zoar, uma mulher de origem humilde e batalhadora, que precisa urgentemente trabalhar para se manter e não poupa esforços para isso. Inicialmente não entendemos bem qual é a da história em si, claro, apesar de ficar no ar logo de cara que elas vão se envolver. E cá entre nós, que química senhor, impossível não tirar o chapéu, sério. Porém, a trama vai super mais além, não se baseando apenas no fato de uma passar a completar o vazio na vida da outra. Esse é um ponto mega agradável de acompanhar, no entanto, quando achamos que estamos indo por uma direção, tudo muda completamente e começa a tomar rumos para lá de inesperados. E com inesperados, eu estou tentando dizer chocante mesmo. Bom, eu não sei como vocês vão reagir com o desenrolar da coisa toda, mas a Rei e eu até agora estamos tipo, Hã? O que aconteceu aqui? Eu juro que poderia gastar horas falando a respeito, mas tenho certeza que vocês vão preferir assistir para entender melhor e tirar suas próprias conclusões. Então, fica aí a dica. Aliás, a dica e o convite para votar e depois para comentar o que acharam combinado, as boas maneiras podem ser encontradas facilmente na internet. E foi uma dicação de uma das nossas inscritas, então um beijão nosso senhorita e muito obrigada. Próximo filme. Segundo e último filme de hoje. Querida Mamãe Mais um filme brasileiro com temática lésbica que me surpreendeu bastante e positivamente. O filme é do gênero drama do ano de 2017 com atrizes maravilhosas como Letícia Sabatella e Selma Agui, tendo como autora ninguém menos que a noveleira Maria Adelaide Amaral. Ele conta a história de conflitos entre mães e filhas, casamento vazio, amor, preconceito, medo de perder, egoísmo, descobertas e revelações. Eloísa, interpretada por Letícia Sabatella, é uma médica que sofre terrivelmente por não ser feliz com a vida que escolheu tanto pessoal quanto profissional. Em busca de sempre agradar, ela viveu um casamento sem amor, uma relação de mágoa com a mãe e o que ao menos parecia ser pelo menos tranquilo entre ela e sua filha não era bem assim, até as coisas mudarem com sua decisão de divórcio. E é em meio a todo esse turbilhão vivido em sua vida diária, que no hospital em que trabalha, acaba conhecendo Leda, que após sofrer um acidente de carro, acabou se tornando sua paciente. Leda é uma pintora assumidamente lésbica e em forma de agradecer pelo atendimento e tratamento com ela, faz uma proposta para Eloísa de lhe fazer uma pintura de sua imagem. No início ela reluta, mas quando tem que ser, não adianta, né? E logo Eloísa acaba aceitando e já sabe, não foi bem apenas uma pintura artística de quadro que rolou nesse encontro. E eu sei que disso vocês entendem muito bem, então vamos em frente. Infeliz no casamento, Eloísa encontra a vida ao se apaixonar perdidamente por Leda, mas antes de viver algo, decide se separar de seu marido. Eis que aquela mulher séria, rígida consigo e com os outros, sem humor algum, se transforma da água para o vinho, em tão pouquíssimo tempo, em uma nova mulher, onde nitidamente é notada sua mudança e para melhor. Uma mulher feita, mãe, filha, com carreira promissora, conseguiria ser sincera com a família sobre estar envolvida com uma mulher? Sua mãe, igual a muitas com mentalidade tradicional e preconceituosa, conseguirá compreender a escolha de sua filha? A relação de ambas, que já não era boa, pode estremecer após a mãe de Eloísa saber que a filha se divorciou e se considera agora homossexual? Como já deu para perceber, o filme aborda assuntos muito importantes, como estar em um relacionamento infeliz só para agradar a sociedade, estar em um trabalho que não te causa realização alguma, viver uma vida infeliz simplesmente porque você nunca teve coragem de ser quem realmente é, trazendo à tona ao mesmo tempo uma relação de mãe e filha afetada por falta de diálogo. E sem dúvida alguma, o reflexo do que Eloísa viveu com sua mãe, passa para sua filha, deixando sentimentos vazios entre ambas também. Filme brasileiro com um enredo maravilhoso, conversas que podem mexer com o psicológico de muita gente, se vendo na pele de Eloísa. Sobre seu relacionamento com Leda, outra situação complicada, uma está desesperada para se libertar e viver aquele amor, e a outra talvez não consiga lidar com a rejeção da família por achar que estaria acabando com a vida da outra. Se você gosta de drama, esse filme é perfeito para você e vale muito a pena assistir. Ele lida com rejeição, preconceito, falta de amor, infelicidade, sede de viver e amar. O que acha de assistir e comentar aqui o que achou, hein? Já sabe, pesquisa, não encontrando, precisando, um help, bate na porta do LAM que ajudamos com todo prazer. E é isso aí, anotaram tudo certinho, anotaram os nomes certinhos, anotem os nomes certinhos, que é muito importante na hora da pesquisa, tá bom? Já sabem, precisando de ajuda, a gente tá aqui, o e-mail tá sempre na descrição. Ah, gente, avisando que em breve vai ter uma novidade muito bacana pra vocês que estão sempre ajudando o canal aí a seguir em frente, vocês que estão sempre colaborando com a gente. Vocês que ainda não fazem isso e querem fazer, já sabem. E se preparem porque as novidades vão ser bem legais, tá bom? No mais vídeo entregue, beijão e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.